Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, eu vos louvo e agradeço pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. O meu nome é Alina de Oliveira Machado, eu sou de Cascavel, mas morando em Curitiba, e eu vim aqui contar a benção que eu recebi das mãos das Santas Chagas. Faz uns 20 anos que eu sofria muito do meu estômago, já não tenho vesícula, e assim eu ia no médico, tomar o remédio, depois comecei a seguir as orações do Padre Ginaldo, saí do estômago. Eu tenho diabetes, eu estava com uma dor muito grande nas minhas pernas, estava quase aleijada. também fui curada, graças a Deus, a Santa Chagas, e agradeço a Deus e ao Padre Ginaldo por sua oração. Graça alcançada e graça testemunhada. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. A caridade é o amor de Deus realizado pelo amor humano. É fazer o bem ao próximo, cuidar das necessidades espirituais e materiais de quem mais precisa, com bondade e misericórdia. A obra evangelizar, reconhecida como benfeitora nacional, ajuda mais de 30 instituições assistenciais. O amor e a generosidade de cada associado permitem que gestos concretos transformem a vida de milhares de pessoas. A obra evangelizar faz caridade e você faz toda a diferença. Associe-se. Juntos evangelizamos mais e vivemos a caridade. E eu os convido agora à bênção final, à bênção do lar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa. Os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus. Divulgue a devoção das santas chagas. Torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas. E todos os dias nós estamos aqui. Sem parar. De novena em novena. Graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena.